Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! E no vídeo de hoje de Minecraft Ultimato, nós vamos começar a mexer com um bagulho roubado. E gente, dá uma ignorada na minha câmera, é que ela caiu no chão aqui, daí eu derrubei água em cima, daí tá um pouquinho ruim, mas... Acho que dá pra ver minha cara, né? Tipo, tá dando pro gasto, né? Ou não? Não sei, pera que vocês entendam. É nada, gente, é nada. E no vídeo de hoje, nós vamos mexer, finalmente, com um modzinho muito roubado das galinhas de minero. É um mod que eu tô querendo mexer faz muito tempo, porém, só agora que nós vamos começar. Mas antes de começar isso, a gente tem que fazer um item um pouquinho melhor, porque, tipo, toda vez que a gente quer ir pra casa de algum participante, a gente tem que vir aqui na nossa wheystone e gasta XP, e, tipo, como vocês podem ver, eu não tenho muita XP, então tá um bagulho complicado. Aí, menino, ele já usou o cérebro, né, que tá em dia o cérebrão aqui, né, e pensei, se eu usar a wheystone, não gasta XP. Então, nós vamos fazer uma wheystone hoje. E pra fazer ela, é, tipo, complicado, mas é fácil ao mesmo tempo. A gente vai precisar de cor de roxo, enderpearl e esmeralda. Agora você pensa. LG, tu não matou a enderman na série. Não precisa, não precisa. Vou vir aqui no meu baú, rapidão, vou pegar um ferro aqui, vou colocar ele aqui, vou pegar um peg de ferro. E, bom, mesmo que eu não tenha matado nenhuma vez ainda a enderman, se eu fizer assim, enderpearl. É, esse mod é um pouquinho roubado, né. Tá, vamos adicionar a enderpeu aqui, vamos pegar um, dois, três, quatro. Quatro enderpeuzinhas bonitas. O que mais que falta? Uma esmeralda, eu tenho esmeralda, salvo aqui. Bom, agora eu vou ter. Vou pegar dois diamantinhos, tudo, esmeralda, salva a esmeralda, pega uma esmeralda. Agora só falta o corrente roxo. Tá, é lápis lazuli, cadê o lápis lazuli, eu coloquei ele aqui? Não coloquei, cadê o lápis lazuli? É um lápis lazuli e um corrente vermelho. Eu tinha um negócio que dava corrente vermelho aqui, eu não tinha? Aqui, ó, essa frutinha aqui, ela dá corrente vermelho. Mistura os dois, deu corrente roxo, vou até salvar ele aqui, vai aqui, né, nunca se sabe. Pega quatro correntes roxos e tá pronto. Pega tudo aqui, um, 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 errei aqui. Pronto, warpstone. E com ela, a gente pode ir pra qualquer lugar sem gastar XP. Bem roubada, né. Aliás, eu não falei ainda, mas eu tenho quase certeza que esse é o segundo vídeo do dia. Então, se você quer apoiar o canal, deixa o gostei aí no vídeo, é muito importante. O gostei me influencia a fazer mais vídeos. Então, mano, faz uma boa aí, me ajuda, mano. E não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Ah, e outra coisinha que eu descobri ontem, acho. Bom, se você tem o YouTube Premium, que é aquele bagulho do YouTube lá, que você não viu anúncio, tem um bagulho legal rolando. Nesse mês, você tá podendo virar membro do canal de graça, um membro nível ferro. Então, ó, se você for no YouTube Premium e quiser me ajudar, vira membro ferro aí de graça, mano. Vai ser um ótimo presente de Natal, beleza? E já se inscreve no canal aí pra você não perder nenhum episódio. Tá saindo dois vídeos todo dia no canal, se você tá deixando muito like, eu tô ficando muito feliz. Então, é isso aí, mano. Aliás, é... Hoje mais cedo eu falei com o Carlinho e ele queria a Blaze Rod. Então, tipo, eu gravei pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês agora aí. Gente, seguinte, mano. Tava aqui no servidor de boa, né? E do nada o Carlinho chegou em mim e mandou mensagem, ó. Ele mandou aqui, ó. Quer ver? Alguém tem Blaze Rod? Eu falei, eu. Ele falou, preciso com urgência. Você quer ir em troca? Eu falei, nada, do de graça. Ele falou, posso dar muita comida. Eu falei, o que é comida? Eu falei, dá doidinho, mano. Ele falou que vai dar 10. Então, ó, vamos lá no Xbox encontrar o Carlinho e ficar rico, né? Carlinho? Oi? Que sapomba aí, Carlinho? É, meu passarinho, velho. É meu cavalo, metade orubu e metade cavalo. E dá pra pilotar ele? Dá, só que só eu posso pilotar, porque ele só atende as minhas ordens. Ah, eita, ó. Dá um grau com ele aí, Carlinho, pra eu ver. Não consigo, velho, não consigo. Cadê? Não, não, mas você tá treinando ainda, né? Tô treinando, velho. É menino novo ainda. Tá, não, é normal. Ô, Carlinho, você falou que você queria a Blaze Rod? Que senhora é essa aí? Então, eu queria duas Blaze Rod, velho. Você já me arruma? Duas? Eita, fiz uma, mano. Dá um tapinha. Mano, olha pra você, Ligia, aperta o F5. Tá normal. Mano, você tá saindo mais esquinha pra mim do crânio. Não tá, não, não tá, não. Dá outro tapa aí. Não tá, não? Gente, o que será que é isso aqui? Deixa nos comentários, se você souber, mano. Sabe o que é, Ligia? Na direção proibida, no meu último vídeo, sabe? Aí eu te despober agora, velho. Eita, que dimensão que é essa? Ah, B2Land, velho. Batei, sabe quem? Ah, quem você matou? Uma árvore viva, velho. O meu rival foi uma árvore, tá ligado? Você tá maldiçoado, eu gostei daqui, Carlinho. É, vai, vai, pega minhas braze hot lá, velho. Ó, Carlinho, peguei aqui as braze hot aqui, ó. Me dá meus diamantes. Ó, vou te dar dez diamantes por esse servicinho, beleza? Caraca, eu tinha cobrado dois, hein? Ô, obrigado, obrigado. Então é isso aí, Carlinho. Obrigado pela troca aí. Tchau, até depois. Tamo junto, Ligia. Obrigado. É nóis. Tá bom, e como a gente vai mexer hoje com o mod das galinhas de minério, que é uma forma muito boa de gerar qualquer tipo de minério, tanto tipo, ahm, lunar e active dust, que eu nem sei o que que é. Até Dracônio, que é minério muito caro, ou até tipo, ahm, diamante. É um mod muito roubado. Eu quero usar esse mod pra conseguir EMC, mas não por agora. Por agora eu quero dar início nas galinhas e ver o que dá pra fazer. Então antes de eu me ferrar tentando fazer qualquer galinha básica, eu vou ver se consigo lá na casa dos moços, mano. Por causa que eu descobri que eles têm galinha pra vender. Bom, eu vou levar uns diamantes já, que é uma moeda de troca bem boa, já que vale EMC, ou esmeralda? Vou levar cinco esmeraldas, que vale 81 mil EMC. E eu vou lá ver se eles estão negociando, né? Ah, aliás, antes de ir, porque nesse último episódio, a gente fez a geração de energia e, cara, ela tá funcionando. Já encheu nossa bateria inteira e aqui já tá cheio de energia, mas aqui tá desligado, eu acho, deixa eu ver. Na real, não tá pegando, não, gente, não tá pegando energia aqui, não. Agora foi, faltou configurar o bloco, então esse tempo todo eu podia estar pegando, mas eu deixei desativado, que azar, né? Enfim, deixa eu ver se vai começar a passar algum item aqui. Opa, 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 passou, tá pegando. Agora, mano, nossa roda da água vai estar girando energia toda hora, a energia vai estar vindo pra cá e vai ter sido jogada pra essa máquina e a gente vai estar pescando EMC infinito. Vamos ver no final do episódio se mudou alguma coisa. Enfim, vamos lá pro spawn, vai. Sala, meu querido. Opa, e aí, meu gatinho, tudo bem? Eita! Sai do criativo, gente, sai do criativo, sai do criativo, sai do criativo. Eu tô armado, sai, 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 sai. Essa gata deu um bloco no criativo, viu? É tudo survival, trabalho aí, é duro. E essa terra aí no seu pé, e essa terra aí no seu pé? É criativo sim, sai do criativo, rimado. Ô, LG, calma, tá tudo legalizado, legalizado. Tá legalizado não, tá no criativo sim, tô vendo. Não sei não, hein, me parece mentira, hein. Ei, mano, você vai ter que dar uma cheiradinha nos baús deles, hein, pra ver, hein. Pode olhar, pode olhar. Eu tenho uma data aqui de pouca atenção, eu vou olhar cada baú desse território aqui, cara. Sai olhando, sai olhando, sai olhando. Eita. É isso aqui que é o famoso, então? Não gostei muito dessa história não, cara. Também suspeito isso aqui. Esse aqui, ó, esse cara aqui, ó. O quê? Eu? Vamos investigar ele também, vamos investigar ele aqui. Tô armado, sai, sai, tô armado, sai. Que isso, velho? Que isso, não tira não, tira não, por favor, tira não. Gente, tem um item que é um pouquinho criativo aqui, não vou mentir não. Qual? Aqui, ó. É um baú infinito, portátil, e funciona igual a Ender Chester. Que isso, cara. Caraca! Olha aí, irmão, olha aí, irmão. Irmão, confisca isso aqui, irmão. Não, 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 confisca não, confisca não, confisca não. Que isso? Eu fui roubado, pegarei minha arma. Devolve. Eita, o Mike tomou bala perdida. Mas, eita, eu tenho uma dúvida, hein, Mair. Se você investiga todo mundo, quem investiga você? Eita. Então, cara, essas são as dúvidas do universo aí sem resposta, mano. Eita. Cadê o Em Mair em reverso? Cadê o Em Mair em reverso? Então, mano, quem é que vai expor o expositor, cara? Só pra ficar esperto só, só pra ficar esperto com esse item aí, entendeu? Ô, não, Mike, agora falou sério aqui, ó, sem brincadeira mesmo. Tá com fome? Eu tô cheio de bala aqui. Toma uma bala aí. Brincadeira, brincadeira. Ó, 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 eu sei fazer o sinal da paz pra o pessoal parar de atirar. Vai, Mike, vai, Mike, sinal da paz, sinal da paz. Ó, ninguém tá atirando, ninguém tá atirando. Ninguém mais proibido que o criativo, hein. Ó, nós pensa bem, ninguém mais tá atirando, funcionou. Ah, não, isso aqui eu vou morrer, eu prefiro morrer do que ver isso aqui, hein. Oi, Mair, eu vou te dar uma dica, hein, Mair. Tem um cara ali na montanha, ó, que você pode investir que ele tá bem, viu? E eu acabei de... Ô, ele acabou de falar que achou diamante, hein. Pode ser criativo, hein. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Ô, Pacão, Pacão. Alô, dona de casa. Pacão, sai do game, morre, que dá tempo. Vê os baldele, vê os baldele. Ó, tem diamante, hein, Mair, tem diamante. Vou dar um presente aqui pra ele, vou deixar um presente pra ele. Eu dei uma flecha pra ele de presente. Tá me gerando criativo essa vila aqui, cara, essa aldeia. Eu tive que vir de longe, lá na cidade, na metrópole, aqui. Mil blocos de distância pra investigar vocês. Ô, louco, tudo de madeira, hein, Mair? Não tem nada de... Eu acho que se tu cavar pra baixo, em algum lugar da casa deles, baixar um baú, hein. Então, moço, eu tava querendo comprar a galinha de flint e uma de madeira. Vocês têm? Ô, louco, essas que a gente mais tem, velho. Caraca. Verdade, hein. Essas aqui, ó. A gente tem a madeirilda e a madeirilds. Apesar que a madeirilds é mais forte do que a madeirilda, né, Mair? Mas só tem uma. E a madeirilda, por fato dela ter mais, vale mais. Ah, não, eu quero... Pera, o quê? Se tem mais, tem que valer menos, né? Não, vale mais. Não? Eu quero a My Cara, eu quero a My Cara. Você quer a My Cara? A My Cara é de ferro, só que ela não tá vendo. Não, não, então eu não quero. Eu quero a... Sim, sim, sim. Acabou aí. Se você quer que a de ferro tá vendo, eu não quero que ela não ficar. Então, né? É, 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 isso aí. Não, faz sentido, velho. É o preço infinito. Ó, então, já que você é amigão, eu vou te dar, eu vou te dar. Caraca, caraca. Madeira e três de flint. Caraca, nossa, tô tão bom assim? Né? Não, mas eu queria dar alguma coisa em troca, eu trouxe, eu trouxe itens. Opa, mas pera, calma aí, que itens, que itens, a gente tem que ver. Então, não, não, vocês vão gostar, vocês vão gostar. Um, é esse daqui, ó. É a chemical bag azul que eu mostrei pra vocês. Vocês podem duplicar ela com o MC, e daí pra cada um vai ser diferente, porque ela funciona igual a Ender Shed, e o espaço dela é bem grande, né? É bem bom. Cabe quantos itens? É, uns quatro. Não, cabe mais, cabe mais. Não, e se vocês duplicar ela lá com o negocinho, dá pra vocês mudar de cor colocando corante. Então, é bem boa mesmo. Eu gostei dessa aqui, que ela é azul, hein, Mike? Azul comendo com o moletom, hein? Isso é verdade. Eu gostei dela também, apesar dela ser azul. Não, mas dá pra fazer todas as cores. Vou colocar tudo o meu lixo aqui, hein? Então, e se vocês morrer com ela, dá pra vocês só fazer outra da mesma cor que os itens, vai estar lá. Peraí, sério? E o melhor de tudo é o seguinte, eu trouxe o dinheirinho pra vocês duplicar ela também, toma mais esmeralda aí. Caraca! Vamos duplicar agora, vamos duplicar agora. Caraca. Verdade, vamos, 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 Mike, ela custa 10 mil de MC, hein, filho? Quer ver, faz aí, faz aí que você está mexendo isso aqui. Porque a gente fez esse item aqui, LG, hoje, agora. A gente estava fazendo esse item, aí o A-Mine veio ver se a gente estava te dando, foi até coincidência, porque esse item é meio que criativo, né? Esse item é roubado mesmo, mas tem um mais roubado que ele, sabia? Sério? Eu vou ensinar pra vocês, ó, já duplicou, Mike, cadê? Deixa eu só ver o nome aqui. Eu dupliquei. Ah, não, eu dupliquei. Eu estou maluco ou você está com umas pantufas de coelhinha no pé? É que eu sou o Lajota Aranha de Natal. Ah, bonitinho, bonitinho, gente. Eu sou, eu sou, eu sou eu, eu sou o Homem-Aranha e eu sou o Natal junto. Caraca, caraca, tá de boa. O cara é um feriado, Mike, ele virou um feriado. Eu sou um feriado. Eu estou quase trabalhando na Polishop, já, de tanta coisa em uma só. Verdade. Mais que Josh Farrell, hein? Ó, então eu já peguei aqui, a gente já tem dois, muito obrigado, hein? Olha, ó. Mas quantas galinhas você deu? Cinco pra ele? Deu quatro. Deu quatro galinhas, mas tá bom, tá bom aqui já, já vai ajudar muito. Ó, faz o seguinte, escreve isso daqui que eu vou mandar no chat pra vocês. Escreve transmuta aí, e daí pega o primeiro item. Ah, eu escrevi no P, eu escrevi no, igual você escreveu, escreve transmuta no chat. Não, 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 põe no G, põe no G, põe no G lá de pesquisar os itens. Daí, ó, ele é baratinho pra fazer, e ele funciona igualzinho a esse negócio aqui, olha. Só que, tipo, você pode salvar um item, então se você colocar uma flor, você pode, tipo, ter flor pra sempre, mesmo se você gastar todas as suas flores. Não sei se dá pra explicar muito bem, mas ele salva, ele salva, ele dá pra duplicar pra sempre. E tem dizão que você, sinceramente, tem um item no inventário, ou pelo menos em algum lugar palpável, vamos dizer assim. É, ele é bom. Rapaz, você falou um negócio tão profundo que até ele tá observando aqui a conversa. Que bonita, hein. Tá louco. Não, 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 não quebrou, no quebrou. É blindado, é blindado. Acelera blindado. Mas vai ajudar muito mesmo aqui, ó, obrigado aqui, até pra você aqui, ó, mais. O pé aqui, ó, ó, dá um tapinha, peck, dá um tapinha, eu sei o que você quer. Vou dar um tapinha, vou dar um tapinha, vou dar um tapinha. Oh, caramba não, caramba não, caramba não. Caramba não. Não pode, não pode. Não pode, não, caramba não. Valeu, LG, obrigado, hein, moço, foi bom negociar com você, hein. Não, igualmente, obrigado, gente. Acabei, vou roubar, Deusa. Então passa aí, não roubando a galinha aqui. Tá bom. Tchau, gente. Até mais, moço. Pronto, compramos as galinhas lá do Moço Mike, do Moço Peque. Foi muito legal porque eu fico super feliz quando eu falo com eles, porque eu sou muito fã, né? E o jeito mais fácil de trabalhar com as galinhas é com o próprio modo da galinha. Então vamos fazer aqui um arroba o Rusty e fazer. Tem que fazer o Rusty e o Chicken Breeder. O Chicken Breeder funciona mais ou menos assim. Eu pego uma galinha de um tipo, pego uma galinha de outro tipo e junto para fazer um outro tipo. Já o Rusty normal, ele serve para eu fazer mais galinha da mesa. Então vamos começar com ele para duplicar nossas galinhas. Para fazer ele, eu preciso de trigo. Eu tenho trigo aqui? Eu acho que eu tenho trigo aqui em algum lugar. Tenho trigo aqui. Vou fazer logo o bloco para ficar mais fácil, né? Tá bom. Colocar aqui para queimar. Já aprendeu. Eu vou fazer três logo. Guarda esse daqui que eu não vou precisar e pego madeira. Cadê as madeiras? Madeira? Aqui. Foi. Fizemos aqui o nosso Rusty. Vou aprender, obviamente. Já vou duplicar, né? Vou fazer quatro. Eu não sei um lugar muito bom para colocar, então eu vou deixar aqui do lado de casa. Acho que não tem problema não. Eu só queria fazer uma luz aqui para elas não ficarem escuro. Deixa eu pegar uma tocha aqui. Tá, coloquei uma aqui rapidão. Agora é só fazer o quê? Eu coloco a galinha aqui e ela já vai funcionar? Ah, já está indo. Beleza. Vamos colocar uma de cada. Ou dá para colocar mais de uma, na real? Ah, beleza. Dá para colocar mais de uma. Então vamos colocar as galinhas aqui e vamos esperar elas indo. Essa daqui vai mais rápido porque tem três, né? Já essa daqui vai demorar um pouco. Então o bagulho é esperar. Enquanto eu vou dar uma arrumada no meu inventário aqui. Gente, seguinte. Estava pesquisando aqui as armas que eu quero fazer e descobri que eu estava fazendo um item errado. Eu não estou multiplicando a galinha. Eu estou apenas gerando os itens dela. Então eu gastei meu tempo à toa, para ser sincero. Bom, vou ter que fazer um item aqui diferente, gente. Eu pego um, dois, três desse. O item que eu tenho que fazer é procriar os bichos, gente. Eu tenho que ter uma semente aqui. Será que eu tenho uma semente? Aqui é uma semente. Eu tenho que fazer esse item aqui, mano. Chicken Breeder. Deixa eu até duplicar ele aqui já. Eu achei que estava fazendo certo. Ele estava fazendo errado. Eu não sabia. O certo é o seguinte, olha. Eu venho aqui, ó. Pego uma galinha de madeira. Pego as galinhas dessa daqui e coloco aqui, olha. Pego minha semente. Eu duplico ela. Pego um montão e coloco aqui. Aí com as sementes, as galinhas vão poder fazer nheco nheco e aí vai nascer outra. Agora tá indo. Daí agora ou tem a chance de vir uma galinha de flint ou uma de madeira. Putz, eu estava fazendo o bagulho errado sem saber, mano. Que droga. Estou me sentindo toda idiota. Gente, vocês não acreditam, mano. Vocês não acreditam, gente. Foi uns 10 minutos para juntar o bagulho e veio galinha de carvão. Não veio de madeira. Vou ter que esperar de novo para ver se eu vou ter a sorte de vir de madeira. A few moments later. Gente, é o seguinte. Eu fiz as galinhas para eu criar de novo e daí deu duas galinhas de carvão. Mano, isso tá errado. Deu o que eu pensei. E se eu misturar a galinha de madeira com uma galinha normal? Tipo, essa galinha aqui. Ah, eu tenho que fazer um chicken catcher. Beleza. Vou sovar esse item aqui. Vou fazer. Pera aí. Agora vai. Agora vai. Tá, pegamos o item aqui. Só falta o ovo. Então eu vou achar uma galinha aqui. Vou pegar o ovo e depois vou matar ela. Matar a coitada. Matar a coitada. Gente, finalmente consegui uma galinha. Olha onde eu tô. Na casa do gringo. Vocês tem que ver que eu andei bastante, né? Deixa eu pôr a galinha aqui. E também eu bati pela casa da galera vendo se ele tinha um ovo, mas ninguém tem. Eu vim aqui ver se o gringo tem, né, mano? Então eu já pego um ovo aqui, duplico com o MC, devolvo pra ele. Mas se não tiver, fazer o que? E olha, ele tem uma galinha aqui também, pelo jeito. Ah, não. É a minha. Bom, eu vou deixar ela aqui um tempinho só pra ver se gera um ovo. Enquanto isso eu vou pegar mais que tem lá. Porque o gringo, ele tá FK aqui, olha. Ele tá parado. Então já tá gerando. Já tá carregando a galinha, então já vai gerar o ovo. Então eu vou aproveitar, né? Mas não vou mentir não. Ô, tá dando trabalho isso. Tá dando muito trabalho. Aqui ó, gente. Pega mais uma galinha ali. Tamo levando pra casa do gringo. Vamos deixar as duas ali pra ver se rola alguma coisa, né? Eu só preciso de um ovo. Com um ovo eu vou estar fazendo nosso chicken breeder. Não, o chicken catcher. Esqueci o nome, hein? É, aqui também não teve ovo. Ele aqui só por garantia, mas não teve. Então o bagulho é o seguinte. Ficar aqui e esperar vir o ovo. Só esperar agora. Beleza, vamos ficar aqui então. Quando chegar o ovinho, nós voltamos. Gente, seguinte. Tô a mais de uma hora nessa brincadeira. Eu andei da minha casa até a casa do gringo. Achei duas galinhas. Trouxe pra cá. Tô procriando. Na esperança maldita de conseguir um, um, um ovo. E eu não acho. Então o que que eu fiz? Esperei, 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 esperei. E nada. Procurei no baú da galera pra ver se tinha pra comprar. Nada. Até que do nada, eu olho pro baú do gringo. E ele tem um pet de galinha que dá ovo. Mas o pet de galinha dele tem um problema. O pet de galinha dele tava descarregado. Porque ele precisa de semente. Mas eu tenho semente. Então eu pego aqui. Pega dois pets de galinha. Dá um de volta aqui pro gringo. E se eu deixar assim, ele vai me dar ovo. Só não sei quando. Sei que ele vai me deixar mais rápido. Agora o negócio é só eu andar e esperar dropar um ovo. Agora se nem isso dropar, não sei mais o que fazer não, sinceramente. Cara, quer saber? Quer saber? Quer saber? Mano, quero ver não dropar agora. Quero ver não dropar um ovo agora. Quero ver. Vai ter que dropar. Vai ter que dropar. Gente, quando eu dropar eu volto. Na moral, ela tá muito triste. Gente, como o ditado diz. Quem é ovo sempre aparece. Depois de só encher uma inventaria de pet, conseguimos um ovo. Que felicidade, mano. Vamos devolver esses pets malditos pra... Pera aí. Sarva o ovo. Tem um pet de lula. Vou salvar também. Guarda, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Xerevei. Xaravi. Gente, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Nós tem ovo. Nós tem ovo. Ovo. Finalmente. Deu tanto trabalho. Finalmente ovo. Ovo, 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 ovo. Tô tão feliz. É festa dos ovos. Pó vim, pó vim. Ai. Vamos pra casa. Finalmente. E bom, agora que a gente pode pegar ovo infinito, pega ovo aqui. Vem aqui. Finalmente. E vamos fazer o chicken catcher, né? Vai faltar só um graveto aqui. Eu tenho graveto aqui. Faz o chicken catcher. Vem aqui. Pega os ovos. Faz nascer galinha. Deixa elas em paz aqui enquanto isso. Você foi escolhida. Fazer a galinha crescer. Vamos fazer a galinha crescer agora, mano. Sai matinho, cresce, cresce, só cresce Pega a galinha, finalmente Tem mais alguma aqui pra crescer? Pega a galinha E pega a galinha, finalmente, finalmente Vem aqui e põe elas Junto com a galinha de madeira, tá indo Só esperar agora, editor, time lapse Pronto, depois de muito, muito, muito Tempo, foi, conseguimos Que ótimo, agora eu tô duplicando elas Pra vir umas melhor, e daí a gente começa a fazer o bagulho Mas, meu Deus, mexer com o mole das galinhas É um bagulho impossível Isso que, tipo, eu só tô com a galinha de carvão por enquanto Aliás, eu já vou começar a multiplicar As minhas galinhas de carvão, porque ela é a galinha Que eu queria fazer pro vídeo de hoje, só que o nível 10, 10, 10 Dela, que é o nível mais tunado, sim, pra quem não sabe Essa galinha é a mais bunda Ela é o nível 1, 1, 1, é 3, 1 Dá pra deixar ela 10, 10, 10, e daí o bagulho é bom Mas, a gente não vai fazer isso agora, tá começando a fazer Demora um pouquinho, e de quebra também Nós vai precisar fazer uma galinha de osso agora Pra fazer uma galinha também de... pra fazer uma galinha De ferro, eu pego aqui, ó, o osso Salvo um dele aqui Faço o bone mil, salvo aqui, pego um pack Pego aqui o ovo, os 3 ovos Dessa galinha aqui, misturo aqui Será que vai nascer? Nasceu, nasceu, nasceu Agora dá a semente pra ela nascer aqui E crescer bonitona, só esperar 5, 4, 3 2, 1, foi Agora nós vem aqui suavão, bota ela Junto com a de flint Bota a semente aqui também, e quando tiver pronta Talvez a gente tenha a galinha de ferro Bom, passou o tempinho e meio que Já tá gerando as nossas galinhas Porém, o Apu pediu me ajuda, então eu parei pra ajudar o Apu Daí eu fiz a timelapse da casa dele Então, ó, vamos ver como ficou Que o meu vídeo vai sair depois, se não tem problema não, então Ah, ficou da hora, Apu Ficou da hora a sua casa, mano Ficou bom? E a gravação aí? Como é que ficou? Era pra gravar? Você não gravou? Tirou umas prints Como assim você não gravou, LG? Acho que era print pra thumb É nada, eu gravei, eu gravei, eu gravei, eu gravei Pode ficar tranquilo Boa, boa, boa Ó, LG, como eu te prometi, mano Forma de pagamento, beleza? Vem cá, chega comigo, chega comigo aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Você sabe que eu tô, não sei se você sabe ainda Mas eu tô vendendo umas coisas especiais Coisa especial, coisa especial O que que é isso aí? Você vai ter que subir lá em cima E quebrar o bloco que vai ter lá em cima, ok? Ah, tá Confia, LG, eu te apresento Meus feijões mágicos Que? Não para! Sobe lá em cima e pega o item, quebra o item Vai lá, vai lá, vai que é rapidão Caraca, ele sobe rápido Eu quebro o item que tá lá em cima? É, quebra esse bloquinho que tem aí em cima Foi, foi, foi Eu acho que eu peguei Cadê, o que aconteceu? Não sei, tá chovendo o item Tá chovendo os itens, calma aí Vai, LG, vai, LG Vai que você consegue Caraca, ô, ô Golden Egg? Pra que que serve esse Golden Egg? É Vai pra tua casa e spawn esse Golden Egg, vai Não vai explodir, não Você vai perder Não vai explodir, né? Não, não vai, confia, confia, confia Tá Ô, LG, essa é a forma de pagamento Muito obrigado por ter feito a gravação pra mim ali Segurado a câmera Ajudou demais, mano Não, tamo junto Não tem uma história aqui, não? É, tem ainda não, velho Pô, eu construí primeiro a minha casa aqui, LG Calma Faz sentido, faz sentido Faz sentido Até daqui a pouco, então Valeu, LG, é nóis, mano Vamos junto Tá bom Tamo aqui em casa Vamos ver o que esse Golden Egg faz Eu tô em choque Vou colocar ele um pouquinho longe, né? Por precaução Mas quero ver o que acontece Deixa ele passar a área aqui Tá Golden Egg Ah, oi Não dá pra pegar Alô Tá, é uma galinha de ouro E ela tem o gogózinho dela de ouro Mas o que que ela faz? Eu vou pôr dentro de casa Eu vou pôr dentro de casa Caguei Vou pôr dentro de casa Vou pôr dentro de casa Ó, ó, ó Gente, comenta o nome pra ela Vamos deixar ela aqui E tentar descobrir a utilidade dela Eu acho que ela deve trocar ouro, né? O que o pessoal tá falando aqui pra mim Enfim, continuando aqui Nasceu mais uma galinha de madeira Na real, é essa segunda que nasce Porque nasceu uma com 333 E essa aqui é 111 E agora nasceu uma 433 Se a gente colocar aqui, ó Teoricamente, vai fazer uma melhor E melhor E melhor E melhor Até ficar tonada E por enquanto, a gente pode colocar Essas duas Um, um aqui, olha Que daí vai começar a gerar madeira Já aqui na galinha de carvão Que é a galinha de minério Que eu queria gerar hoje Gerou uma 3, 2, 3 Vamos botar ela aqui E nós vai começar agora A ter uma galinha melhor de carvão E com o tempo A gente pode chegar até a galinha 10, 10, 10 Que é a galinha mais roubada possível Que daí o bagulho vai chover carvão E aqui Nós conseguimos fazer uma galinha de ferro Ó que da hora Então Vamos colocar a galinha de ferro Nesse lado aqui Junto com a galinha normal Pra gerar um montão de galinha de ferro E deixa duplicando Enquanto aqui vai gerando galinha normal Tanto de fluente Quanto de bolso Quanto de ferro Tá começando a fluida A sua bagulha das galinhas Mas sinceramente O começo já tá bom A galinha vai gerar madeira aqui Isso aqui vai gerar carvão Já tá gerando minério Eu tô feliz Eu tô feliz de verdade Funcionou Deu muito trabalho Muito mesmo Mas foi Oi, oi, oi Oi sem nome Tudo bom? Gente, não esquece de comentar Um nome bonito pra ela aqui Eu quero ver E agora espera lá Ela solta o ouro, né? Mas Isso não vai ficar pra hoje Vai ficar pra amanhã Amanhã nós vamos fazer um bagulho bolado Vocês vão Ô, namorado Pode anotar Bagulho de amanhã é roubado Vocês vão gostar É da hora É um bagulho legal Que vai envolver segredos, segredos Não vou falar não Não vou falar não Não vou falar não Mas é isso aí, gente Quem gostou do vídeo Deixa o gostei Comenta o nome e paga a linha Que é muito importante Se você quiser me ajudar De uma forma muito top Não esquece que é dezembro Dezembro é o mês de Natal E por isso O YouTube liberou pra vocês No caso Pra quem é YouTube Premium Você pode estar virando Membro de graça O Membro Fel Então, ó Quem quiser me apoiar Dando um presente de Natal Aí for YouTube Premium Vira o Membro Fel Aí pra ajudar Vai ajudar muito Quem quiser virar pagando Também pode virar Se quiser deixar um aplauso Aqui no vídeo É nóis Tamo junto Não esquece que todos os vídeos São gravados em live A live tá aqui E também Vocês tem muita coisa Pra fazer da hora No Discord do canal Que tá aparecendo aqui E aqui na diagonal Meu Instagram Caraca, apareceu muita coisa Meu Deus do céu Enfim, é isso aí Espero que tenha gostado o vídeo Quem gostou Deixa o like Veio vocês no próximo É nóis Falou E oba